Hey! Avelinhas e Zangas vão no vídeo de hoje! Eu estou aqui! Como vocês pediram, hoje tem BBD! BBD, BBD, voltou o BBD, 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 voltou o BBD! Cadê a Duda? Ah, que susto! E no vídeo de hoje, bom, como vocês podem ver, a minha piscina está vazia e muito suja! Olha isso, gente! Por que ela está vazia, Dudinha? Caiu um bicho aqui na piscina... Porque nós moramos assim, ó! Mostra ali, papai! Como tudo aberto, passa um monte de passarinhos por aqui... Passa um monte de gavião... De vez em quando algum bichinho cai dentro da piscina... Sim! Olha que lindo, gente! E a gente decidiu... Olha que lindo, gente! E como caiu o bichinho na piscina, tivemos que tirar a água, né? Sim! E hoje, eu e papai, no caso só o papai... No caso não, no caso a Duda... Não, no caso o papai vai limpar a piscina, enquanto eu fico aqui fora só esperando a piscina estar cheia para eu brincar. Isso é uma excelente semana do dia dos pais, né? Muito legal mesmo, limpar a piscina! Te amo! Mas, gente, eu vou ajudar o meu pai... Até porque eu vou precisar, né? Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixar o seu like, se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. E também não esqueça de botar o sininho da notificação, para não perder nenhuma novidade que eu ia ser legal. Então, bora lá! Não, não vou pular. Então, vamos lá! Tá quentinha, papai! Não imagina! Galerinha, então, agora a gente já vai entrar. Tá bem quentinha, papai! Pode entrar, pode dar até o pulo. Tá muito quentinho! Jesus! Ui! Ai, eu não vou conseguir entrar nisso. Caraca! Tá muito gelada. Tá muito gelada. E me vai passar a cocanhar. Liga o aquecedor! Tem aquecedor? Não. Ai, que pena. Caiu? Ai, ai, ai! Então, galerinha, para começar, eu estou com um barro de vermelhinho, que foi do vídeo Aprendendo 5 cores em inglês, que está aqui com as minhas caixas. Gente, ficou muito legal esse vídeo. A amiga vai ter uma aqui, gente, que seu irmãozinho, sua irmã, você mesmo vai amar esse vídeo. Não sou louca, tá gelada. É? Não! Ah, eu gostei de mulher, hein? Eu não gostei de mal. Te joguei, errei ela de propósito, viu, galerinha? De propósito? Porque ela está muito de propósito. Eu estou de propósito. Não falei propósito. Propósito. Não falei propósito. Não falei propósito. Peraí, está cortando a minha cabeça. Um barquinho. Oi. Ó, pai. Oi. Oi. Você não molhou, cara. Eu não te molhei porque eu sou bonzinho, você viu, né? Eu podia ter te molhado. Mas caiu em mim. Porque caiu nada, errei você. Mas eu brinco porque você está certo. Para aquela quantidade de água que eu joguei te deixar toda encharcada. Você molhou porque eu sou bonzinho. A água está parecendo chá. Hã? Está parecendo chá. Eu joguei na... Se você quiser pode jogar... Aqui. Quem quer que eu molhe ela? No meu pé. Eu deixo o meu pé. Não. Não, 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 não. Eu não molhei nada disso. Vou molhar. Eu não molhei essa camisa. Você jogou em mim. Ó. Se você molhar, eu vou te molhar inteiro. E como você vai molhar inteiro? Eu jogando balde. Joga no balde. A gente vai lá no canal de games que é... Do que você é um game que está aqui para os casos. Que a gente botou, né, pai? Eu não estou molhando. Eu não estou molhando. Eu não estou molhando. Não, não, não. Não, eu já estou tão molhada. Para. Para. Sabe o que que a água parece? Para. Eu não vou acabar com isso hoje. Para. Sabe o que que isso parece? Essa água. Eu fiz maracujá. Eu fiz maracujá estragado. Gente. Eu estou molhando. Para. Eu não estou. Você está levando seis meses para levar essa piscina. Oi? Olha, limpa as piscinas. Gente, me contrate. Se você quer que eu limpe a sua piscina, só contratar 08695. Contrata aí, Eduardo Ferrão, para limpar a sua piscina. Ai, eu achei que era uma aninha. Minha amiga, para onde? Comentem embaixo nos comentários, se vocês querem um dia inteiro eu mandando o meu pai, ou se vocês quiserem um dia inteiro o meu pai falando sim a tudo. Bom, se eu quiser que ele compre um estojo da Kipling, que eu estou dando para comprar, você vai ter comprado. Comenta aí, gente. Um dia inteiro eu mandando o meu pai, ou um dia inteiro o meu pai dizendo sim a tudo. Podia também valer a enquete de fazer um dia inteiro a Duda dizendo sim. Não, gente. Sim, para tomar banho, sim para escovar o dente, sim para fazer lição de casa, sim para almoçar, comer verdura, legume, beber suco. Olha que legal, gente. Eu odeio sim. Popem aí, ó. Quero ver, coloque aí, ó. Um dia inteiro a Duda dizendo sim. Mas os cards não têm esse nome. Não, por que não? Então, gente, vocês estão vendo no vídeo, tinha que ter esses cards aí. Só tem papai dizendo sim a tudo por um dia inteirinho, ou eu mandando no meu pai, que eu sempre quis fazer isso. E aí, eu vou pedir para você comprar um cantão de coisas para mim. Você está doida para que eu diga só assim sem pedir para comprar as coisas, né? Olha o que que belezinha que eu estou fazendo. Gente, olha o meu slime de água. Tipo, ele está muito diga, ele, ó. E ele está até com umas caminhas assim por cima, gente. De tão água que ele está. Ó. Está muito grande. Olha como ele estica. É, gente. Olha, ele está tão diga. Ó, estica muito. E, ó, como ele está tão diga, ele parece até uma água de verdade. Quanto mais bate para você dar, ó, o slime vai sumindo e vai trazendo mais espuma, olha isso. Gente, é um slime super raro de conseguir fazer. É, o slime de água e sapo. Gente, se vocês querem receita desse slime, deixa aí embaixo nos comentários, tá? Põe aí, hashtag, quero receita do slime. Olha, olha, o papo também tirou um tan-tan. Imagina. Meu show! Meu Deus! Meu show! Cadê os aplausos, gente? Galerinha, então, eu vou deixar o papo aqui limpando a piscina. Porque eu... Que bela semana de dia dos pais, hein? Porque eu já cansei, não foi? Gente, olha o tan-tan que eu tirei com a esponjinha. Eu tirei muita coisa. Isso, comenta aí embaixo nos comentários se vocês também estão assim. Começa ajudando o pai, fala que vai continuar ajudando até o final. E aí, no meio, vocês saem pra poder brincar, tomar um bolo, se divertir. Se no final vocês atrapalham mais do que ajudam. Eu faço isso. Muito bem, Edu, Edu, tá cheio de água aí. Eduarda, você tá pisando tudo que eu acabei de puxar a água aí já, Edu. Meu, tá, vai, 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 não precisa ajudar mais, não. Obrigado, Edu, obrigada. É, linda, linda, vai, vai, tchau, tchau. Muito obrigado. Pode ir lá, né? Tchauzinho. Vai. Ei, por quê? Você já tá ótimo, me ajudou muito. Não quer me ajudar, não? Não, foi ótimo a sua ajuda. Obrigado, ajudou muito o papai, tá? Galerinha, essa foi a minha tarde de limpando a piscina com meu pai. Pai, você gostou? Adorei. Gente, eu me diverti, mas que ajudei. Então, pra mim, foi super legal. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais, ficou no início do vídeo, na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, até os próximos vídeos. Tchauzinho. Tchau, pai. Tchau, filha. Obrigado pela sua ajuda. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.